Aqui estamos na praia de Porto de Galinhas, Rua da Esperança Que vem o caso desse conteúdo que eu vou te levar até a praia de Maracaípe Que realmente não vai ser nada fácil Saindo aqui do centro principal, né? Vamos ver quanto tempo a gente vai gastar Que no caso é bem uns 3 quilômetros, gente Não é muito distante Bom que você vai aprender, né? Sei que muita gente queria saber como é que é esse percurso Vai aprender agora como o passeio de Gironilson Berg Vai tirar todas as suas dúvidas, se é perigoso ou não É muito tranquilo, já fiz o passeio já em outro conteúdo, pode procurar Foi muito tranquilo Esse agora eu não sei, né? O que me espera pela frente Vamos ver, espero que dê tudo certo, se Deus quiser Aí a frente já é o primeiro letreiro de madeira E tem um também que ele é feito de ferro ou de outro material As pessoas estão começando a chegar agora E nesse momento é uma tarde Daqui a pouco já vai escurecer E tu sabe que escurece muito cedo aqui no Pernambuco, no Nordeste Quando é umas 5 e 19, 5 e 15, já tá escuro já Aí vou ter que adiantar esse passeio Eu não quero chegar à noite lá, né? Vou falar pra você agora o horário que eu estou fazendo É as 4 e 18 da tarde Pensamento positivo aí pra mim Vai dar tudo certo Sei também que você está com o viagem marcado pra vir aqui ao Pernambuco Acho que você nunca vê o Pernambuco Tu vai amar Como todos, né? Que visitam, saem de outros países, de outros estados Todos que vêm aqui é incrível Ele fala, Gilvanilson Berg, realmente eu amei Poxa Superou a minha expectativa, eles falam Que bom, né? Fico muito feliz Se você gostou Estar aqui também curtindo o canal Gilvanilson Berg Esse passeio pela cidade, pela praia Apresentando a você as extrações Esse aqui no caso é o primeiro letreiro Bonito Aqui no caso é o marco zero, gente O ponto principal, onde parte a distância Para todas as ruas de Porto de Galinhas Aqui no caso a rua que tem banco Vazio, banco 24 horas Você sabe que aqui não pode estar pedalando na rua da esperança É proibido Parece que ele leva a sua bike lá para a cidade de Pojuca Aqui no caso é a vila Olha a igrejinha É não? Beleza O pessoal ali curtindo A mulher pensou que era Elias Só estou com isso Nossa amiga Elias De a galeria do Calçaldão Vou alugar também para você tirar aquela foto E a Elaine pode faltar, né? A sua coleção de foto Não sei se você viaja o mundo Quero saber Muita lojinha tem Aqui é tipo um shopping a céu aberto Por ter tantas lojas Várias opções de compra Você vem aqui Tem que fazer muito dinheiro Você vai querer levar tudo Também vai encontrar Que é bastante pessoas Oferecendo a você Passeio de bug E passeio para as piscinas naturais Que é 40 reais No dia de hoje Não sei se está aumentando, né? Nesse dia que você está assistindo esse vídeo Mas a precisão é para aumentar Todos os dias que eu estou aumentando O que você está assistindo? O que você está assistindo? O que você está assistindo? Olha aí, o segundo letreiro, Porto de Galinhas Mãe, eu estou no paraíso, realmente você está O que é mais bonito que tem esses coqueiros, o cara tira a foto E de fundo tem a praia, né Só era pra tirar aquela placa, tá ali, é pra ali Isso é uma poluição, falando sério, olha lá Meu Deus Cada vez mais pra tirar aquela foto, mas tem que sair de fundo, é isso que é chato É isso, para mim é complicado É cheirante legal aqui Serra, mano, consome demais bebida alcoólica Chegar aí pra frente, você vai ver como vai ficar mais tranquilo Aqui está, a rua das sombrinhas Tá vendo, só está faltando o que é, as sombrinhas que tem Acho que tiraram por causa da chuva, por isso estava quebrando muito as sombrinhas E vamos ver, né, por onde a gente vai passar, se tem segurança ou não Mas acredito que tem, que em várias ruas de Porto de Galinhas tem segurança Que bonito, né, bem rústico O farol de Porto Cheguei aqui no final, né, no Porto Cout Se quiser seguir em frente, você segue, mas eu vou entrar aqui à direita Vamos lá Vai dar tudo certo, Deus quiser Aí à frente, que no carro tem banheiro público Na Praça do Relógio Rapaz ali, é preparando sorvete na chapa Tardezinha, esse horário ainda é lá, pra tu ver Porto de Sol de Maracaipe E aí, tá filmando? Tô filmando, homem Vamos embora Givanilson Berg É novo Rapaz ali Trabalhador, né, da Prefeitura Deixa eu olhar aqui o preço do estacionamento 20 reais Data de 8 às 17 horas, noites Das 18 às 23 horas Ali, ó Estacionamento A gente não vai deixar o carro no lugar Pra passar pouco tempo, não Passar o dia todo, né É nessa hora aqui que tem as Praça 1, Praça 2, Praça 3 4, 5, 6, 7, 8 No outro vídeo eu falei Todos os nomes aqui da Praça Aí você vai passar, né Aí você vai ver a área que você vai ficar hospedado Hospedada Acho que aí à frente, acho que a rua beijou o pirata É rua do Ijupirá mesmo A rua do Banco Aqui à direita Rua do Banco Rua da Feirinha também De artesanato Eu vou seguir aqui à esquerda A rua do Ijupirá Eu mesmo não sei Isso daqui era comigo Aí lá à frente, no final É a estrada de Maracaíba Você vai entrar à sua esquerda Não entre à direita Essa é a rua de Ijupirá Falando nisso, tem um bar com esse nome Ai Parece que eu ia agora aqui, meu amigo Caramba Ah, tem um barzinho aqui também Até que a rua tá limpinha Parabéns Importante demais deixar a rua limpa Primeira impressão Que fica marcado na cabeça, meu amigo Meu nome, meu amigo É a rua um barzinho aqui Então, tem uma hora aqui E as horas Que fica marcado Como as coisas Que fica marcado Então, eu sei É isso aí A guerra É isso aí E a traseira Isso aí É 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 isso aí Acho que você tá prendendo um pouco, hein, passeando comigo. É complicado pedalar num calçamento. Maracaípe, Cerambi, Recife, tudo à direita. É o ponto final, você vai escolher direita ou esquerda. Direita ou esquerda, vamos pela esquerda mesmo. Tem a opção também de você ir pela pista, né, para Maracaípe. Mas eu prefiro por aqui, Beira Mau, é mais bonito. Vamos lá. 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 Aí tem os chuveiros que você não paga mesmo, é muito bom. Agora aqui é caminho de terra, a memória está bem alta, mas a gente está tomando um banho. Vou descer, olha o chuveiro. Isso aqui está tolando. Que brisa maravilhosa. Eu amo o negócio assim. Melhor horário para você ver o pôr do sol. Se vocês já param de passar por ali, vocês vão passar por aqui o negócio. Para adiantar esse passeio. Ah, esse casarão aí é antigo. Mas eu vejo que não funciona nada. Fiz essa boa coisa era a gente nesse casarão aí. Uma pausada, ficaria muito bom. Esse é uma reforma. É lá na frente também que está aquele passeio de paramotor. Olha lá. Tem coragem? Eu tenho coragem. Tem com adrenalina e sem adrenalina. Qual desses você prefere? Prefiro ser André na Avenida. É melhor. E você? Outra vez que eu vim aqui, estava tudo molhado. Olá, tudo bom? Aqui estou com mais um passeio por esse lugar lindo e esse pecado lá. Quero saber sua opinião sobre o que você está achando desse meu passeio. E lembrando as opções que tem para você vir aqui para Poço de Galinhas. Ou você vem de Uber, táxi ou ônibus e vence embora aqui para o Pernambuco, no Odeste. Sobre preço, o ônibus está por 20 reais. E tem outro preço também que está por 15 reais, que é o normal. O opcional é melhor e tem ar-condicionado, que é 20 reais. Maravilha só. Um monte de sol na praia de Maracaibe, no Odeste do Brasil. Está te esperando de braços abertos. Olha só que diferença. É uma aventura desse passeio. Chegando aqui, nessa primeira entrada, eu vou passar para o lado da direita. E fica nos adereços para você estar tirando sua foto. Aqui o fotógrafo fica lá no alto, né, tirando a foto. É umas 6 fotos, parece por 10 reais. Não sei se você tirou a foto, deixa aqui no comentário. Valeu, muito obrigado. O cenário é muito bonito demais, com esses alto pé de coco. Tem um arreio da linha, pessoal, tirando a foto. Tem um arreio da linha, pessoal. Tira um foto. Aqui está. E aí. A gente tem um damas do outro outro. O que está se sentando? Aqui está muito bonito. O que está se sentando? Trapa, está tirando a foto ali, vou ter que sair daqui. O sapatica é lá em cima, do alto pé de coco. Olha o outro lado também. Aqui, coloca o céu lá, ele puxa. E tira aquela foto. Aí está a nossa bandeira linda, a nossa bandeira de Pernambuco. No outro lado é a bandeira do Brasil. Todo mundo é que fica famoso. Se você tirar aquela foto aqui, todo mundo sabe que é a praia de Maracaíque. O homem é profissional, o homem que tira a foto. Agora vamos ver como é que está o ponto principal onde tem os bares da praia de Maracaíque. No caso aqui essa praia é ideal só para você estar surfando, não para estar tomando banho. Por causa da maré é muito alta. Aí você pode chegar e se afogar. Aí pronto, eu não recomendo isso. Por causa disso, certo? Mas aqui no caso a gente tem guarda vidas. Lá na frente, na central, onde tem os bares. É a melhor área. É, vamos lá ver, né? É, vamos lá ver, né? Eita! Só sempre dá aquela parada aqui, ó. A gente está tirando aquela foto. O cara já tá com medo de cair. Não A senhora tá com medo de cair. Obrigado. Estamos próximo do letreiro, que é logo aí à frente. Até à tarde, o pessoal já está indo embora para casa. Essa aqui é a vila de Maracaípe. Muitas pessoas ficam hospedadas aqui, na vila de Maracaípe. Essa aconteceu em uma feirinha. Estou colocando aí uns banquinhos. Olha aí, que coisa linda. Maracaípe, você está. Um lugar lindo e espetacular. Olha só como está no fundo. O pôr do sol. Essa pôr do sol de hoje vai ser de 5,19. O pessoal está aí preparando já os bares. O que eu disse aí é para onde? Esse peste é... Sei lá. Não sei se é para o cabo. Mais um passeio vai ficando por aqui, né? Por esse lugar espetacular. Olha só ali que eu estou tirando aquela foto. E de fundo, aquele pôr do sol. É bonito demais. A lá do que é muito bonito, principalmente que é... Lá onde tem uma jangada. Ele faz o passeio pelo rio de jangada. Ali é a melhor hora para você ver... O pôr do sol aqui de Maracaípe. Tem que prestar atenção também nos ônibus que está chegando aí, né? Que vem de várias partes. Do Recife. E também aqui de Ipojuca, Nossa Senhora do Ó. Nossa Senhora do Ó por Frigalinha chegou a isso daí. Não sei se você mora aqui em Ipojuca, ou em qualquer outro lugar do Brasil. Ou de Pernambuco. Deixa aqui embaixo um comentário. Isso é importante. Aquele abraço e até em breve com nossos vídeos, se Deus quiser. Tchau. Fui. A Praia dos Surfistas.